Boa noite pessoal, meu nome é Norberto e eu gostaria antes de mais nada de agradecer a Nea Arvesc por esse convite de aqui estarmos esta noite para fazer essa apresentação, fazer essa videoaula sobre o sistema elétrico de carga. Venho aqui em nome da Gauss, Indústria e Comércio de Autopeças, uma indústria que está situada em Curitiba, no Paraná, uma empresa que já tem mais de 15 anos no mercado automotivo e a sua área de atuação é justamente na área de alternadores, ou melhor dizendo, reguladores de tensão, retificadores. Atuamos também na linha de injeção eletrônica, mas hoje a nossa aula será basicamente sobre sistema elétrico de carga. Então vamos dar início a ela. Antes de mais nada, por favor, desliguem os celulares. O alternador, ele é um dispositivo eletromecânico que transforma a energia mecânica do automóvel em energia elétrica. Ele é constituído de várias partes, dentre elas nós temos aqui uma polia, os mancais, tanto do coletor quanto o mancal de acionamento, rotor, estator, placa de diodos, também conhecida como conjunto retificador e, por fim, o regulador de tensão, também conhecido como regulador de voltagem. Para darmos início a essa nossa aula, vamos falar um pouquinho sobre corrente elétrica alternada e corrente elétrica contínua. A corrente elétrica contínua é aquela que nós temos na bateria do nosso carro, nas pilhas que alimentam os nossos equipamentos, na bateria do celular, do notebook, enfim. E a corrente elétrica alternada é aquela que nós temos na nossa rede elétrica, na nossa residência. A corrente contínua, ela não muda de sentido com o passar do tempo, ou seja, o polo positivo é sempre o polo positivo e o negativo será sempre negativo. Já a corrente elétrica alternada, ela muda de sentido com o passar do tempo, ou seja, na nossa rede elétrica, nós temos aquele polo que é a fase da tomada, ela é 60 vezes positiva e 60 vezes negativa em um segundo. Daí que se deu o nome de 60 Hz, que significa 60 ciclos por segundo. No nosso veículo, o alternador, ele basicamente gera a corrente elétrica alternada. Porém, nós precisamos de que seja corrente elétrica contínua, porque todos os equipamentos do carro trabalham com esse tipo de corrente elétrica. Então, precisamos de transformar a corrente elétrica alternada em contínua. O componente eletrônico responsável por essa transformação se chama diodo retificador. Esse diodo está colocado diretamente na placa retificadora ou no conjunto retificador e nós temos nesta placa dois tipos de diodos, os diodos chamados positivos e os diodos negativos. O diodo positivo, por exemplo, ao entrar nele uma corrente elétrica alternada, ele permite com que saia somente a parte positiva desta corrente elétrica, ou seja, só o lado positivo é que passa por esse diodo. Se substituirmos e colocarmos um diodo negativo, irá passar só a componente, só a parte negativa desta corrente elétrica. gerando eletricidade a partir de um campo magnético. Se nós pegarmos um imã, uma bobina e um multímetro, ao aproximarmos esse imã desta bobina, nós não iremos ter uma corrente elétrica. Nós não teremos a geração de nenhum tipo de energia. Por quê? Porque é necessário que este campo esteja em movimento, que ele esteja variando. Então, para que tenha uma geração de energia elétrica, é necessário que este imã, que este campo magnético se movimente. Ou seja, que ele tem que variar. Com a variação, aí sim eu consigo ter a geração de uma corrente elétrica e de uma tensão elétrica também. Logo, se nós pegarmos, fizermos uma bobina e aplicarmos a essa bobina uma corrente elétrica alternada, nós teremos um campo magnético também alternado, porque ele vai ficar variando de acordo com a corrente elétrica que está sendo aplicada. Ora, nós dissemos anteriormente que, se um fio passar por sobre um campo magnético variável, será induzido nele uma corrente elétrica. Isso significa que, se eu fizer um enrolamento por sobre esse primeiro, como ele está submetido a um campo magnético variável, eu terei também uma corrente elétrica alternada. Agora, isto é o princípio de funcionamento de um transformador. Logo, se eu tirar esse enrolamento e fizer um outro enrolamento com muito mais voltas, com muito mais espiras do que no primeiro, eu vou ter no secundário uma tensão, que a partir de agora eu vou chamar sempre de voltagem. Eu vou ter uma voltagem muito maior, ou seja, a voltagem do secundário é proporcional ao número de voltas, a quantidade de espiras do nosso secundário, do enrolamento secundário desse nosso transformador. Onde que no carro nós temos algo parecido com isso? Na bobina de ignição, aonde nós recebemos aqui 12 volts e temos na saída aproximadamente 30 mil volts, que vai alimentar as velas de ignição do veículo. Por outro lado, se eu tirar esse enrolamento e fizer um outro com poucas espiras, notem que a voltagem também será reduzida. Mas nós temos uma outra característica importante nesse nosso transformador, que é o que se refere a potência elétrica. A potência, ela é o produto da voltagem vezes a amperagem. A potência do secundário jamais poderá ser superior que a potência do primário. Logo, a potência que eu tenho aqui tem que ser igual a esta. Se eu colocar aqui a mesma quantidade de fio de voltas e a mesma bitola do fio do secundário igual ao primário, eu terei uma voltagem praticamente igual a do primário. Uma amperagem igual a do primário e uma potência igual a do primário. Se nós colocarmos muitas espiras no secundário, eu vou ter uma voltagem muito maior. Porém, como a minha potência jamais será maior do que a do primário, a minha amperagem obrigatoriamente é menor. A amperagem, ela é proporcional também à bitola do fio, ao diâmetro do fio do qual é enrolado o secundário desse nosso transformador. Nesse outro exemplo, nós temos aqui, reparem, poucas voltas com um fio bem grosso. Então, eu tenho uma voltagem pequena, mas uma amperagem bem alta. Notem, a potência permaneceu inalterada. Recapitulando, a voltagem do secundário é proporcional a quê? Ao número de espiras. A amperagem do secundário é proporcional a quê? A bitola do fio a qual ele é enrolado. Onde que nós utilizamos isso, então, no nosso dia a dia? Na nossa oficina, nós temos um equipamento como esse. Isso é um ferro de solda. Se repararmos este enrolamento com esse fio bem grosso que nós estamos vendo aqui, isso é o secundário. Poucas voltas de fio, num diâmetro, numa bitola bem grande. Quando nós acionarmos esse botão, nós teremos uma baixa voltagem no secundário e uma altíssima amperagem. Ao acionar o botão, passa por aqui, então, uma alta corrente. Como esse fio aqui é mais fino que o outro, ele vai aquecer muito mais do que esse que está aqui, fazendo, então, o efeito do ferro de solda. Nós temos, no secundário, uma baixa voltagem alta amperagem, e no primário, que é o que está alimentando o nosso transformador, uma alta voltagem, 110 ou 220 volts, e uma baixa amperagem. Porém, a potência de entrada será igual à potência de saída. Se, por exemplo, este for um ferro de solda de 550 watts, eu terei 550 watts entrando no primário e 550 saindo do secundário. Puxa, e no nosso alternador? Como é que funciona isso? Bom, o alternador não é diferente. O alternador também é um transformador. Que nós temos um estator, no centro dele nós temos um rotor. Ao girarmos a chave de ignição, nós não estamos dando partida no veículo, nós só estamos girando a chave de ignição, aquele momento em que a lâmpada do painel fica acesa. Então, vamos lá, ligamos a chave de ignição, nesse instante, já temos um campo magnético ao redor do nosso rotor. Porém, é corrente contínua e ele não está girando. O campo está fixo, o campo não está variando. Logo, eu não tenho geração nenhuma de corrente elétrica. Para que a gente possa começar a gerar corrente elétrica, eu tenho que dar partida no veículo. Dei partida, o carro pegou. Nesse instante, no meu estator está saindo corrente elétrica alternada. São três fases defasadas de 120 graus uma da outra. Se eu pegar essa corrente elétrica alternada que temos aqui e colocarmos quem? Os nossos amigos diodos. Eu tenho três diodos positivos ligados, que vão fazer que eu tenha aqui, então, um positivo. Colocando mais três diodos negativos, eu terei, então, o negativo, que irá alimentar a bateria do nosso veículo. Eu sei. Vocês devem estar imaginando que, puxa, mas tem estator que tem uma quarta saída. Eu tenho aqui, olha, um terminal a mais. Esse tipo de estator é utilizado com uma placa que também tem um quarto diodo. Ou seja, nós temos um diodo a mais tanto do lado positivo quanto do lado negativo. Por que existe isso e como que funciona? Esse é o esquema elétrico de uma placa retificadora. Isto aqui é um estator fechado numa configuração denominada estrela. Porque eu tenho a saída das três bobinas conectadas. Cada uma das bobinas sai para um diodo positivo e um diodo negativo. Bem, esse quarto diodo, ele é ligado exatamente nesse ponto central. tanto um diodo positivo quanto um diodo negativo. E isso vai fazer com que nós tenhamos um ganho de potência no alternador de aproximadamente 5%. Pode variar um pouquinho para mais, um pouquinho para menos, mas em média 5%. Mas por que acontece isso? De onde que vem, então, essa potência? Por que é gerado isso? Bem, quando calculamos matematicamente a voltagem que sai nesse ponto central, deveria ser zero volts. Mas na prática, a coisa não funciona bem assim. Em função das pequenas variações que acontecem no enrolamento de cada uma das bobinas, no distanciamento que existe entre uma e outra, do tipo de enrolamento que é feito, nesse ponto central, acaba surgindo, então, uma pequena voltagem. Que se nós não colocássemos esse diodo aqui, ela seria desprezada. Não teria utilidade nenhuma. Ora, já que ela está presente, utiliza-se um quarto diodo positivo e um quarto diodo negativo e temos, então, um ganho de potência. Esta é a função deste quarto diodo utilizado e a função, então, desses estatores que têm uma saída extra na junção em estrela. Já que nós estamos falando em diodo, vamos falar um pouquinho sobre um novo tipo de diodo. Novo tipo é maneira de dizer há alguns anos esse diodo já está no mercado, porém, é muito pouco falado. praticamente não é divulgado e as informações que se tem a respeito dele são mínimas. Para falar um pouquinho sobre ele, vamos lembrar, então, alguns anos atrás, quando a gente estava lá em casa vendo televisão na nossa velha e boa TV de tubos, né? Aquela televisão antigona que a gente tinha. E que a mãe da gente vinha com a encenadeira. E que a mãe da gente